Eu acho que não vara lá não, isso aqui vara não Ali eu subo Subi Essas ideias Esse é o cofre que o velho falou, o biomarcador deve estar dentro dele Porra Qual que é? Qual que é o código? É boa pergunta Encaixa? Acho que não, ele não passou não? Ah, é pra charada lá, ele passou sim Leia aí e descobre pra nós Cadê ele? Onde estava charada? Tendo o cofre Não, isso aqui é outro cofre Achei O que fica menor quando vocês viram os cabelos É aquele negócio, a ampulheta Por que que tem a ampulheta? É um número Já sei o que que é Oh, eu sou foda demais O 9 Tatau Ah, eu tenho um número, não é isso aqui? Não Então vai Então é C É 9 Quantos é o número de notas musicais? É o 6 né, na verdade É Não, 9 Você virar o 6 fica maior Quantos números de nota? O número de notas musicais É que toca aí sabe É que toca aí sabe É que toca aí sabe É 7 Não é 7 É 7 Como é? É 7 É errada também É errada o ultimo então Então é Uma menina entra na loja e compra uma dúzia de ovos Na volta pra casa todos menos 3 ovos quebram Eu não entendi. Doze, doze, três, dez. Nove. 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 Mas quantos ovos continuam inteiros? Nove, se todos quebram, não faz sentido. Não, mas vai ter. Nove, sete, nove. Nove, nem três. Vai ter que alçar na internet mesmo? Todos. Vamos. 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 Aí, acertei esse. Ralei? Não é não? Ai, eu já pôs esse. Não estou entendendo não. Falei que era 3? Droga. Uma charada. Muito fácil. Não faço, eu não consegui isso. Parece que o velhote estava falando a verdade. Vamos ver se ele estava certo sobre as outras coisas. Oh, louco! O que que está acontecendo? Ele pôs? O que é isso? Mata o zumbi. Aqui. Está embaixo? Estou. Objetivo atualizado. Para o biomarcador. Cadê o biomarcador? Tem uma linha. Coloca! Não fiz nada para vocês! O que é isso? Calma! O que é isso? Aham! Brincadeira, né? Tchau, ué. O que que deu aí, gente? Ah, tá. Eu não sou ninguém importante. Deixa eu ir embora. Loucura. Vem aqui, ó. Vem, amor. Eu não sou ninguém. Me solta, vai. Ah, tá. Ah! Lá embaixo! Você não apertou o botão para matar? Ficou nessa tela? Não, tinha outro. Não, tinha outro. Não, tinha outro. Outro é melhor. Depois eu vou reparar ainda. Quem é você? Precisam de ajuda? Vai ficar tudo bem, valeu. O que aconteceu? A gente ouviu uns boatos sobre essa garagem. A gente achou que ia ser moleza, mas não foi o caso. Que burros. Ei, pelo menos chegamos longe o bastante para ligar o velho gerador militar e acender algumas luzes UV. E o que aconteceu depois? Mais para baixo, o estacionamento subterrâneo está lotado de infectados. Mal saímos de lá com vida. E parte de uma parede caiu no Jonas quando estávamos tentando chegar na superfície. Vocês não se importam se eu tentar, né? Fique à vontade. Mas duvido que vale a pena. A menos que queira acabar que nem eu. Ou pior. Tenho que cumprir uma promessa. Toma. Se conseguir sobreviver, talvez encontre utilidade para isso. A gente não volta nem ferrando. Pelo menos não por esse caminho. Ah, obrigado. Vamos ver o que a gente ganhou. Azusa. Tá ouvindo esse barulho lá embaixo? O gemido? É, que me faça. O refão de aleluia. Devem ser um evitadores. É que mesmo não ataca. Mas chamou os infectados sem demora. Você acha que está tudo bem? Encontro. Aparece uma horda de infectados. Finding Nisca? Não, não. Não, não. Sendo que era um aniversário. Não, não. Boa! Vou apertar o F Olha Vou apertar o F Pera aí, onde está pedindo para ir? Encontre Não, tem muita mala aqui Tem Tem Só mala Será que é por aqui? Pera, tem coisa demais para pegar Olha a cocumela aqui Tem que ter prender habilidade Eu aprendi Qual que é a porta? Aperta aí Olha, essa aqui, não é? Essa É Então, mas está falando que é para pressionar esse Mas tem que ter esse aqui Cria 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 Pronto Pronto Não, tem que ir para Aí Aí você aperta Quando você pegar as minhas costas Se tiver uma aqui, eu vou deixar se fazer Mano, a gente está indo em um lugar muito louco Eu não sei se está certo Porque o negócio sumiu para mim Tem um monte de moeda aqui Que coisa é? Que coisa é? Pais Lá embaixo, velho. Tem uns cocumelos aqui. Aperta F quando esse cara aparecer o F dentro. Olha o que faz, olha o F. F? Viu? Vou dar uma pancada, libera F. Vou dar uma pancada, libera F. Aperta F. Aperta F. Aperta F. Aperta F. Aperta F. Aperta F mortisino com S. Aqui, ó F. Filtro nunca são suficientes. Tem certeza que o doji pode usar eles. Aperta F. Aperta F. Aperta F mortisino com S. Aperta F. Aperta F. ó, peguei uma arma dourada, level 3 eu também pegar os trenes não, vem cá, eu tava abrindo um negócio aqui ó, peitoral, level 3 eu vi um sapato dourado? não, gente, não você ligou, vem aqui, não? você desligou, por isso que a mãe tá morrendo oxi não ligou, por quê? vem cá, vem cá aumenta a nossa resistência eu já tenho aqui, peguei é, ela tá aumentando tem coisa aqui, vem ó, tem uma carta dourada aqui, um bilhete não, tem um monte de bilhete dourado aí pronto parece que dei sorte uma garrafa de conhaque Risen Glory e uns charutos, hum, cubano, segundo a caixa tem mais dois negócios pra pegar aqui ó, os outros dois aqui ó, um tá aqui, o outro tá aqui, já peguei parece que peguei tudo de balão, hora de dar o fora daqui ó, pra gente vazar pra mim não parece não ó, eu já peguei, como é que vai aparecer? ó, tá achei que vai aparecer pros dois mais cogumelo ó, uma moto aqui vou pegar os cogumelo ó, uma moto nossa, você conseguiu? achou os itens? achei sim, valeu pelas gasuas mas por que vocês ainda estão aqui? é ele? é sim fez a gentileza de buscar a mercadoria pra gente facilitou muito a nossa vida muito bom mas como você ficou sabendo disso? um passarinho me contou qual é o problema? foi um passarinho com a perna quebrada como você sabe? porque fui eu que quebrei porque você atacou o cara? o Hubert planejava ficar com a mercadoria pra ele e falar pro Dodger que não achou nada mas preciso da gente pra conseguir mas a gente não viu nenhuma utilidade no Ruby Meia Boca e agora não precisamos de você a porta, mano então, entrega pra gente 3 contra 1 mas dá pra encarar hum choc não choc conta de novo não já contei 5 presuntos 5 presuntos 5 presuntos chama chama muito fácil muito fácil só vai, mano, né? ó era pra desviar o treino que acha de mim? tá bom acorda dessa vez uma grande gangguanta buscada troca procura tem um monte de coisa no corpo os dois zumbis é melhor que os humanos se eu pegar corpo não dá nada você viu machado aqui? hum hum temos que vazar daqui tem que desviar, mano você ta perdendo vida aceite a aposta de parkour quer entregar? ai cortei colou a porta arrastina oi oi O que é o dedo do neto? Vai de mim, escondido, vai morrer de jeito Vai de mim, escondido, vai morrer, vai morrer Vai de mim, escondido, vai morrer Vai de mim, escondido, vai morrer Cadê a missão? Vai me matar Vai, lógico Mano, o cara não é pra tá ali, não tá? É igual que o do... tá velho Vem em cima Ah não, vou ter que ir lá dormir, velho Meu Deus Onde tem lugar pra dormir? Tem cama Tem cama aí? Não, eu acho que não Tem não Vem conferir minha mercadoria Ah, Jesus Tá cheio de bicho Lá no 2 tem cama O cara não tá lá, ué Olha lá no 2 A maior variedade Olha lá, eu marquei a cama Não sei se vai aparecer pra você Tô escondido no mato Eles não me viam, não O que eu tô fazendo com a minha estamina? Tô escondido no mato Eles não me viam, não Não sei Não sei Nossa Não dá puta Não dá Não dá, tinha 3 Viaaa Vá data Vá extruder Vá atua Vá atua Vá atua Vá plot Vá atua Vá atua Vá atua Vá atua Caramba esse trem tá longe Aí tu cheguei Viajei Se perdeu Ó Vou fazer a solução aqui do Alck pra assumir do DLC Eu vim pro teste Sim, estamos observando Suas datas estão aguardando Minhas datas? Datas do inferno Muitas delas Algum conselho? Dicas? Espere problemas Muitos problemas Suas notí Fica acima deles Pira na cabeça, cai só um Meu Deus, eles explodem Ele não está deixando chegar perto não Nossa Vamos ouvir Kit de primeiro salvar aonde, moleque Ah, aqui é o kit Cuidado, cuidado Nossa Usei kit O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu só morri Ah, está por isso Tem kit médico, não fica perto não Perto da lata de lixo tem kit Aperta aqui aí que você vai ver Olha lá, os amarelo ali Então você vem cá e pegar com F Esse aqui cura rapidão Tô atirando aí que você mata Vou subir aqui Caralho Acerta Tem que matar 20 Tem que matar Não dá não Esse bicho é o demônio Não dá não, esse bicho é o demônio Não dá não, esse bicho é o demônio Falta 3 Falta 3 Tem mais um Olha, deu até ponto de combate Não dá não Não dá não Conseguimos Deu amabilidade Eu não ganhei não Não dá não Tem uma de parco aqui Que cara do parco Que cara do ar e aí você criou coragem ou o que é o bolgão agora deu certo assim que se fala lerdão tá pronto para mostrar o que sabe não é não corre através da velha zona escura do EGS até o telhado segue o sinal que que sinal tem que ser de noite né que que sinal ele já correu já o que tem que fazer encontrei lá pode ir e aí e aí o 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 silêncio vale mais tá bom isso é tudo que a gente tem tá me avisem quando quiserem correr de novo você tinha que deixar os mordedores te pegarem né que você acha que eu fiz de propósito dá um tempo o 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 e não tem sucata o o o o tem que ficar sem por enquanto o 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 não posso? não não eu preciso falar com você é você aquele peregrino disseram várias coisas de você no início mas depois do que você fez me diz uma coisa o que você acha do bazar? É, eu estou me acostumando aos poucos Dá pra fazer muita coisa se estiver com as companhias certas Conheço todo mundo daqui E o Scott Gunther, conhece? Bem demais, infelizmente Eu estou atrás dele, ajudando a Nerys Sabia que ele não voltou pra casa ontem à noite? Se a Nerys tivesse criado o menino direito, talvez ele tivesse Não, se não quiser ajudar o garoto, pelo menos me ajude Ok, posso te ajudar O que você quer saber? Os caras vieram fazendo perguntas sobre o Scott ontem E pelo que eu fiquei sabendo, você falou com eles É, eles eram recrutadores, sei lá Recrutadores? Como assim? Estavam procurando homens jovens e saudáveis Então falei do Scott pra eles Tá, mas e a sua filha? Ela não saberia o paradeiro do Scott? A Loss não sabe de nada Você perguntou ou tá falando sem saber? Do nada bateu o sol aqui no meu Minha filha já perdeu tempo demais com aquele Zé Ruela Eu quero falar com a Loss A gente te deve uma pela água, mas pô Eu não quero que fique incomodando a minha filha Se tiver acontecido alguma coisa com o Scott Não, de jeito nenhum Vai embora antes que... Vocês estão falando do Scott? O que foi? Aconteceu alguma coisa com ele? Ele desapareceu Quando você viu ele pela última vez? Ah... Ontem à tarde Ele disse que ia provar o próprio valor Obrigada Provar o próprio valor? Às vezes ele é romântico Romântico? Eu te amo, Loss Mas você precisa parar de cair na lábia dele E aí, qual é a missão dele? Ah, eu... Eu não sei mesmo Ele só falou que isso ajudaria a gente a ficar junto Sabe aonde ele foi pra provar o próprio valor? Ah, deixa eu ver Ele mencionou o Crocodile Flats É um bairro ao oeste de Houndfield Ele disse que sabia de um tesouro em um prédio abandonado de lá Por favor, você precisa encontrar ele Farei o possível Pai, o que tá acontecendo? Você sabia de alguma coisa? Só volte pra casa Hoje eu já contei tudo pra você Tá esclarecendo É sério Eu tô com um pressentimento ruim Tem alguma coisa errada Mas eu não posso te ajudar Vou fazer a missão principal, amor Tem pão que não faz aí Aqui, a principal tá aqui Deixa eu ver se aqui vem de sucata Lâmina O que é que eu preciso pra consertar a arma aqui? Sucata Tem que sucata? Não, eu pego tanta coisa no jogo Até agora não tem sucata Mas também fica mais caro Fucata Tá baratinho Vou comprar muito Vou passar o necessário Por enquanto Aperta minha arma Não, agora que minha faca tá de fogo Ah, isso Parece que é a missão do jogo Cadê o seu pai? Aí está você Só duas? Os pacificadores ficaram com o resto Pre-precisamos Você tem que trazer Precisamos ter Eu não posso fazer nada sem Ah, nitratos Precisamos de fertilizante Pra poder fazer mais explosivos Os antigos vigilantes noturnos Tem tudo Com certeza eles vão ter as coisas Que a gente precisa Pra fazer mais bombas Conheço um cara Mora em um terraço Amigo Inimigo Depende Kylian Sabe quem é? O Kylian amigo do Haku? Sim O Kylian Vou explicar como Aqui o cara primeiro Que custou Abre a porta, não é? Como Boa Não sei onde fica Valeu Você disse que sabia Onde o Kylian Bora Tem uma aqui Level 2 Level 2 Quer fazer ela? A principal? É Tá bom amor Já tá marcado Que chuvinha boa Que chuvinha boa Olha lá A mãe acabou agora A gente vai A primeira vez Ah é né Aí depois Eu tenho que te alcancei Ah cheguei Kylian Kylian É o Aiden Boa Boa Vai fora Esse negócio aqui Ó Uma fita aqui Ó Até o buraco De cima O buraco é esse Aí fica Eu vi Também Vou abrir Esse aqui Tá Bebrando o negócio aqui Com o gás Google Não deu nada Caramba Caramba Tá Tá Provasculia Não é Não é Que tuve Leste O que é que bugou? Tá bom, acho que deu problema, não? Deu problema, né? Deu problema, né? Deu problema, não é isso? É aqui mesmo, eu tenho que empurrar algo para ver se está acionado. Ah, é lá no trem que eu abri, ó. Tinha que investigar aquilo ali, mas não consigo. Ah, era isso. Dá para pegar isso aí que estava aí. Ah, era aqui mesmo. Vem cá. Vai, tenta apertar a F aí. Já. Tem que sair e voltar, eu acho. Tchau, ó. Saco! Uou, uou, uou. Uou, desliga o ventilador e vira para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estão vendo essas nuvens se formarem desde ontem. Bom, pelo menos vou reabastecer minhas reservas de água. Está juntando, é? Alguns barris. 200 litros total. Deixa eu ir embora! Não, mano. Anda para a esquerda. Andar é... Ah, vou te teleportar. Eu peço para você andar a cebola. Ah, valeu. Você está vendo? Você está aí? Kylian! O quarto é mais esquisito, não é? Bingo. Alberto, peguei seu fertilizante. É o Vintinzo. Vintinzo? Olha só o Hakon. Na época, devem ter pensado que seriam os melhores amigos para sempre. Eu não posso falar. Aquele traitor nos entregou. Aquele traitor nos entregou. Aiden, meu pai foi para o moinho. Vai encontrar ele lá. Vou encontrar vocês assim que der. Só garanta que o fertilizante chegue ao meu pai. Ok, vou fazer o possível. Mas vem rápido. Eu não quero morrer. Deu. Ainda estão atrás de mim. Eu estou encurralado. Aiden, outra patrulha. Você tem que ir sem mim. Vai achar meu pai. Vai ficar no rádio o tempo todo. Eu e o seu pai. Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden. Vai logo. Por favor. Esse plano é absurdamente importante para meu pai. Não sei se você percebeu, mas meu pai é meio... É sem decurso e sem moral. Essa é uma chance de mostrar a Carl, a Sophie e a todo mundo do Bazar que eles estavam enganados. Sobre o que ele é capaz e o que pode fazer. Ele será o herói do Bazar depois disso. E ele sempre quis fazer uma coisa grandiosa. É exatamente disso que estou com medo. Vou falar com você pelo rádio. Alô? Vincenzo? Alô? Vincenzo? Vincenzo, eu não estou te ouvindo. O quê? O que eu tenho que fazer? Não tem o B2, né? Olha o B2. Eu trouxe fertilizante. Tenho certeza que consegue? Claro que consigo! E se não conseguir, posso pedir ao Vincenzo. O moinho está causando muita interferência. O rádio não funciona. Então eu dou um jeito sozinho. Meuzinho no chupeto. Tem certeza? Ele explicou tudo pra mim. Relaxa! A gente vai... Eu e você vamos... Não tem por que não ficarmos. É como eu disse. Melzinho na chupeta. Bombas prontas. Sua vez, pegue os explosivos e coloque nos locais marcados pelo Vincenzo. Plantar bombas. O que pode dar errado? Melzinho na chupeta, né? Sim, precisamente. Não, vou sair daqui sem pegar esse trem aqui não. Sai não. Vai aqui, para o ladinho. Três inimigos dele. Como eu disse, melzinho na chupeta. Vou até upar aí. Bombas prontas. Agora toda hora eu fico doente. Vai logo, Eden. Precisamos executar nosso plano até o final. Aqui, nossa, no chão. Oxi. Levante, mulher. Tem que plantar as bombas, meu irmão. Ah, mano. Vaza, 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 vaza. Vai ter que entrar camuflada aí. Ele caiu. Ele caiu. Pensa muito bem o que você vai fazer agora. Jove aqui, senhor. Agora te peguei. Homens, atacar. Era aqui, ó. Vaza. Festa, rã. Bom, tchau. Ah. Viapos. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá chutando outro bagulho aí, menina Quer derrubar a torre? Tem que ir lá pra cima, poxa Caramba Não, 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 não Caramba Nem macaco faz isso Peraí Onde que tá a bolinha? Oxe, sumiu Isso aqui é o caminho da missão, não tinha outra bomba Pra mim tava aqui pra cima, peraí Me dá um GDC agora Em cima tem uma corda que vai lá pra ponte Pra lá, ó Só que não vai precisar de reta Aqui, ó Aí, ó, pela minha compensação Agora vai crescer Mas vai explodir a base dos azul, amor É Dormindo Os explosivos estão no local Tô vendo ainda Dormiu nada, chove Não tá jogando não? O meu tem mais efeito que o seu Deixa aí, Ted Não sei o quanto isso é importante pra você Aparece o rádio que não é conversa? Errado Puta merda Olha no jogo Tempestade que tá Meu Deus Parece que não resolveu muita coisa O moinho ainda tá de pé Olha, o rotor continua girando Os cálculos do Viginzo Devem estar errados É, pra tudo pegar Vou consertar Rapidinho Consertar como? Tem que sapotar a bomba lá Precisamos conseguir A chuva dentro da casa A culpa é minha Não do Viginzo O que você tá fazendo? Uma bomba armada Antes de os pacificadores chegarem E te darem uma Uma Não podemos confiar na detonação via rádio Não com toda essa interferência E agora? Isso com certeza vai explodir o moinho inteiro Quanto tempo ainda tenho? Vejamos Vai explodir a qualquer segundo Você tá doido? Bom dia, eu vou voltar Onde? Você precisa voltar E? E colocá-la Colocá-la Terminar minhas frases Já pode Deixar próximo à base do moinho? Não! Isso não vai dar em nada No rotor Você tem que subir Até chegar no rotor Puta merda É sério isso? Contagem regressiva, Aiden Acha que temos tempo pra gargir? A gente tem que chegar primeiro Caramba Eu já cheguei Nossa senhora Olha isso Que fogo massa Caramba Meu Deus Aqui não tem caminho Amor é tudo O que foi? Não sei A gente sobe Eu acho que eu vivo É o trem vai explodir Puta que parra O que é que você está fazendo? É o único que eu vejo Caramba Caramba Mais rápido Anda Por onde eu subi, amor? Meu Deus Esse cara está atirando Meu Deus Eu vou fazer isso de novo Olha a altura que eu estou Pergunçado Meu Deus O que ele foi esse? Caralho Mano Que que é? Caramba É você 30 segundos 30 segundos Vai explodir Meu Deus Eu estou subindo muito alto Não, você vai morrer Caramba Que massa Onde é que eu estou? Vai, vai, vai Rápido Muito bom Agora faz Deu muita sorte Deu muita sorte Deu quebrar todas as pernas Acabamos com a base Dos pacificadores Que frio Que frio Nossa, que frio Frio não, rapaz Agora Agora ele vai estar feliz Oi Alberto Chegando A porta está fechando Filhos da puta O que você fez com ele? Ahn Ahn Já Culpa de quem? Do maior saldo Não tem graça Escolher o lugar Com suas armas Isso É o que eu chamo De explosão Tadinho Caralho Consegui minha Explosão Você Você Pegou os caras Direitinho Nós Nós pegamos os caras Sem você O moinho ainda estaria lá Quase igual aos fogos De noventa É Noventa E Nossa Como eu estou velho E vai ficar cada vez mais velho Para de conversinha Aiden Eu não estou tão senil Assim Agradeço Pela ajuda Eu sei o que eles acham De mim Claro que sei Diga pra todos Que conseguimos Isso Graças Ao Vincenzo Ok? Vincenzo Graças a você Alberto Não Graças ao Vincenzo Ok? Eles riem dele Riem por minha causa Mas Agora que fizemos isso Eles vão parar de rir Vejam só O pai dele Não é mais um maluco Ou um perdedor Tudo só pra provar ação de Deus Os pacificadores Foram forçados a dar pra trás Fala que foi ele Jura pra mim Tá bom Ok E diz pra ele Diz pra ele Tá bom Eu digo pra ele Que estou orgulhoso Nunca disse isso pra ele Filho Tenho orgulho de você Ai Eu vou falar isso Eu juro Eu juro Eu gostava dele É Eu só senti Bugha 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 Ei Ei Adorei os fogos de artifício Agora tá na hora de explodir um carrinho de sorvete Não posso Ainda preciso resolver um negócio Você não tá entendendo Não temos tempo a perder A gente pode ir pro centro agora Tá todo mundo ocupado Quem vai reparar? Eu prometi pro Alberto Que ia falar uma coisa pro filho dele Você quer encerrar sua missão Ou ficar brincando de telefone sem rio? Eu tenho uma má notícia O Alberto morreu Entendi Mas o metrô tá vazio A gente pode nunca mais ter uma chance dessa Tem certeza? A gente pode me ajudando A gente pode ter uma passagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu prometo Tem um monte de missão secundária aqui ainda, amor. Um monte não, né? Deixa eu ver aqui, ó. O grande. A missão do perfume. Essa missão do perfume aqui tá impossível. Acho o vestido. Vamos lá, amor. Vamos lá. Vamos lá. Que burro! Meu Deus! Meu, que loucura! É pular que depois de desliza pula... Lua em chão. Não sei o que... Não sei o que... Então foi o Carl que traiu os caras. Quem que era o Carl mesmo? Ah, o Carl! O que era? Caraca! Tudo limpinho. Não deram muito trabalho. Porque são os covardes. Eu já tinha falado. Mas e os prisioneiros? A menos que prefiram pegar neles antes. Hã? Rafa. Olha... É o Chubbs? Mataram o Chubbs? Parece que sim. Mas só ele, pelo visto. Temos que falar pra Anderson. Mas cadê ela? Ela devia ter chegado há séculos. Vou procurá-la. É a última vez que eu troco de posto com o Pérez. Eu vi um... Dô de olho pra você, babaca! Não vou procurar. Não! E aí E aí Nossa, cara aqui Nossa, tem que estar aqui, amor Hã? Você tem que vir É porque chegou o cara, foi uma... Achei que fosse o fim, cara Nem acredito que o Carl traiu a gente Porra, peregrino No início eu achei que você tivesse deturado a gente Mas o Carl... Sem ele os pacificadores não teriam atacado Mas ele fugiu logo após a explosão Tem mais no andar de cima Ok, eu vou pra lá Você sai correndo Oi Aiden Não tenha medo, já tá seguro Obrigada Oi, Sophie Cadê o Vincenzo? Aiden, cuidado Aiden vai me pagar muito ouro por você Porra 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 Esse cara não vale nem uma chuva dourada Levanta, Aiden Valeu, cara Estamos quites Ainda não acabou Aiden Aiden Vem aqui, seu covarde Desce aqui pra brigar Melhor passar daqui, Anderson É território do bazar Fala pro Aitor que dá tempo de voltar atrás Por que ele faria isso? Estamos ganhando Você é mais burro do que eu pensava Desce aqui pra brigar E para de usar os amiguinhos do bazar Pra se defender Aiden, não! O quê é? Ei Só este aqui vai ser mais rápido do meu novo A arma aí, né? A arma aí, né? amor morreu de fácil ó desvia viu e ela não acerta aí certo não tem barra de vida não não é chefe só que foi fácil por causa de que é de ordem dizer que a galera do Eitor tá fugindo o plano funcionou as luzes deles e os infectados fizeram a festa eles não tem chance sem elas o Eitor mandou os homens voltarem eles estão nos túneis do metrô não vamos conseguir chegar no centro desse jeito o cal traiu a gente foi ele quem foi lá avisar os pacificadores disse que a intenção era evitar o massacre mas só piorou tudo mas sou eu quem manda no passar agora e eu juro que vamos derrotar o Eitor e que vão te levar até o centro a Sophie manda no bazar a Sophie sabe quantos pacificadores são necessários para trocar uma lâmpada nenhum porque gente morta não troca nada o Alberto morreu não seja tão chato Eiden isso é sério ele foi morto enquanto destruiu o moinho como isso aconteceu a gente seguiu o plano do Vincenzo mas o Alberto precisou ir no lugar do filho ele sacrificou a própria vida para explodir o moinho caralho então cadê o Vincenzo lá fora vai dar uma olhada e agora vai ser pesado e falar por filho e lá ele pode correr aqui que é alívio nossa a gente conseguiu Eiden meu pai realmente conseguiu seu pai queria que eu te dissesse que sempre teve orgulho de você muito orgulho que por que você tá falando isso pra mim e não ele ele morreu o Vincenzo morreu pelo bazar a morte dele foi sofrida não ele tava sorrindo muito por causa de você e porque conseguiu concluir o seu plano obrigado por ter ficado ao lado dele Eiden seu pai era foda Vincenzo é o Alberto era bom muito habilidoso pra um perdedor né pra um fracassado é o que você costumava dizer com mais gente como o Alberto os pacificadores já teriam sumido há séculos você vai falar com o Vincenzo já você mandou bem pra cacete Eiden vamos derrotar os pacificadores e vamos te ajudar a chegar no centro agora você é um dos nossos faz parte da família do bazar valeu Barney boa sorte boa sorte peregrino o pai dele que estava falando de uma passagem com o pai dele né uhum Racon cadê você eu tô te esperando na casa da menina melhor que correr a Iten a passagem pro centro tá bloqueada eu tenho outra ideia só vem logo a gente tá correndo contra o tempo ok eu tô indo tu quer que pare aqui pode no fim das contas parece que você não é tão cuzão só espera que ele acabar o trem eu acho que já salvou né não, não apareceu alguma coisa? eu sei lá, outra missão ah tá eu acho essa missão aqui nós não consegue pegar olha ficou essa aqui que a gente não sabe fazer e essa aqui bicho que a nova ameaça a gente tinha que fazer essas aqui antes de ir pra lá onde que ela é? quer ver? deixa eu só olhar aqui aqui perto antes da gente falar parece mas vamos parar então já que você vai olha lá os cara falando com nós Tog ah eu não vi é que cara que me ajudou que eu vi não nem vi cara tá vendo? não dá pra ficar eu tava vendo essa live aqui eu tava vendo essa live aqui ela não nos dá так aqui eu vou ver mas eu vi vinda vim 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 O que é isso?